Bem-vindos a mais um Diário de Leituras, estes vídeos que são uma espécie de vlog, espaço para falar, em que eu não falo só das leituras, mas às vezes também falo de outras coisas. Primeiro ponto da agenda de o dia de hoje é, eu não gravo há imenso tempo, portanto, se eu disser coisas estranhas, não se admirem, pode ser que me falo do futuro, aquela que vai editar o vídeo, pense bem naquilo que está a dizer ou naquilo que disse e decida que este vinha a levar muito sentido, eu vou cortar. Se não, hoje está aqui. Um mês de agosto no canal foi um mês assim um pouco sui generis, eu não... costumo... não é falhar, ok? Porque eu não falhei, eu decidi não gravar alguns vídeos e não estar tão presente no canal. Não, não fui de férias, tivemos a bela ideia de pintar a casa, mas temos nós a pintar. E que correu bem, excepto que no meio do dia ninguém já se podia mexer, portanto... O meu quarto foi um dos primeiros ciclos a ser pintado, podem não notar a diferença, na medida em que as paredes estão brancas exatamente como estavam, então é só um bocadinho mais brancas. Pronto, mas isso implicou tirar todos os livros da minha estante e depois arrumar tudo outra vez, não é? Portanto, foram dias giros. Durante esse processo todo, não quando fiz a desarrumação, mas na altura de voltar a pôr todos os livros nas belas destantes, mas eu decidi deixar a curiosidade ganhar e finalmente contei volume a volume da minha querida biblioteca. E digo com todo orgulho que tenho mais de 1500 volumes. E digo isto desta maneira porque há pessoas que às vezes estão no seu direito, nada contra, muito pelo contrário. Há pessoas que se sentem mal por terem muitos livros por ler ou por terem muitos livros, que acham muito um dia menos. Acho que isso é algo extremamente pessoal, cada um sabe o que quer fazer com a sua própria biblioteca. Como há pessoas que gostam, querem ter só os livros que efetivamente gostaram, querem ter uma seleção de coisas que lhes desejam alguma coisa. Eu não compro todos e quaisquer livros só porque sim, os meus livros são só uma seleção muito, 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 muito apertadinha daquilo que eu gosto, só que o problema é que eu gosto de muita coisa. E depois tem aquelas fases em que eu estou obcecada com este autor ou esta autora, normalmente são autoras, eu vou querer tudo da autora, já li alguma coisa da autora e às vezes não, às vezes sim, mas está sempre com o mau resultado. Ou não, significa que tenho muitas coisas para ler de certos autores e dos quais eu não tenho pressa para ler tudo de uma assentada porque eu também não quero que acabe. É para ir lendo, eu não tenho problemas nenhum de estar a construir a minha biblioteca pessoal lentamente, apesar de ler muito, porque também sei que leio às vezes, assim, muito, não tenho problemas nenhum de ter este número de livros e ter mais, desde que haja espaço para eles, que eu consiga continuar a ter acesso aqui à minha secretária, poder trabalhar e poder ter acesso à cama, está tudo bem. Se deixar de ter acesso às suas coisas, é um bocadinho mais preocupante, mas por enquanto ainda há espaço para... Não muitos livros, mas... Não muitos, mas ainda há espaço mais... Não se consegue fazer aqui uma matemática e tal e esconder assim uns livros assim e tal, um bocadinho mais... Portanto, ainda, ainda... Cada um é livre de fazer o que quer, eu não tenho problemas nenhum de ter estes livros todos, até porque no meu barco deles, se não, 95% deles foram comprados e selecionados por mim, portanto não... Enfim, no shame! Leituras! Leituras! As minhas leituras no mês de Juno e Agosto, que eu ainda não gravei o... Que eu ainda não gravei, não gravei o resumo de leituras, especialmente o de Julho. Eu não ando a respeitar a Covo. Eu sei, Covo. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas não tenho estado a fazer as leituras que ela me recomenda. Não, porque eu não... Há sempre tantos livros. Fui eu que fiz a seleção dos livros que lá está, mas não me tem apetecido. Tenho-me apetecido ler às vezes coisas mais leves, outras vezes não me apetecido de ler outras coisas. Tenho andado a ler poucos livros físicos. O que é só estúpido. Porque não é por falta deles. Isto está tudo ligado, estas conversas. Porque é engraçado, há uns, que é dois anos atrás, Um dos meus objetivos para... De leitura. Foi exatamente isso. Que é acalmar nas leituras de e-books e audiobooks. Que não fossem de livros que eu não tivesse já em formato físico. Porque se eu comprei o livro, é porque eu quero ler o livro. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é aquilo que a pessoa apetece ler e é preferível a pessoa ler uma coisa que efetivamente lhe está a dar gozo ler, do que estar a forçar a tentar ler outra coisa que no momento não lhe apetece. E tem-me acontecido isso um bocadinho assim. Estou a ponderar um novo projeto pessoal. Não, quer dizer, não é projeto porque sei lá porque é. A ideia é ler livros recomendados por outras pessoas. Porque basicamente foi isso que eu fiz durante o mês de Agosto. Acho que não existe nenhum livro que eu tenha lido em Agosto, até agora, ou que tenha terminado a leitura, que não tenha sido recomendado por alguém. Que é interessante. E foram livros que eu gostei bastante e que se calhar alguns deles eu não chegava ou não teria chegado a eles tão depressa se não tivessem sido recomendados. Depois provavelmente irei fazer se calhar um vídeo só sobre isso ou pelo menos falar mais sobre isso no leituras do mês. Uma outra coisa que eu já queria ter falado aqui no canal e que não me tem sido oportuno falar foi que eu estive no Book Media, que é uma espécie de podcast, mas com... não é só... não é um podcast, é de programa de rádio que é só fala, mas é um podcast que tem também a componente visual. O Book Media é um podcast que a Corina criou para dar a conhecer pessoas dos vários... dos vários não, pessoas dos livros, seja qual a rede social, ou a maneira como as pessoas interagem à volta dos livros. Portanto, normalmente poderão aparecer pessoas dos blogs, do bookstagram, do booktube, do tiktok, se for... se alguém nomear. Porque lá está... não é ela que escolhe os convidados, é os convidados que escolhe o próximo convidado. E eu fui a terceira pessoa a aparecer no Book Media. Aviso já que é uma hora de podcast. Falamos de várias coisas, é uma pequena entrevista. E que vai também haver behind the scenes, que provavelmente também serão mais uma hora. Mas esses só vai ser agora... acho que só saem de setembro. Não sei, tenho que dar atentos ao canal para saber. De qualquer maneira, já existem algumas entrevistas. Te recomendo bastante que vão ver o Book Media e estejam atentos. Porque é uma ótima maneira de conhecer outras pessoas, ou outros projetos de pessoas que se calhar vocês ainda não conhecem. Portanto, façam isso. Ou vão dar uma... vão espetar pelo menos. Mas, em termos de leituras em andamento... As minhas leituras... o que é que eu ando a ler? Estou a ler o nome do... o nome do vento. Do Patrick Rothfuss. The Name of the Wind. Mas, como sempre, em vários livros isto acontece-me. O livro é grande. Está a ser bom. Aliás, muito bom. É um livro de fantasia. Mas... Eu sei que vão acontecer mais coisas às personagens. Ou... à personagem. Principal que está a contar a sua história, a sua vida. Eu não quero que aconteça mais coisas à personagem. Então, o que é que eu faço? Eu fecho o livro. O livro está arrumadinho ali na prateleira. Já há uns três semanas parado. E aí? Pronto. Enfim. Não tenho lógica nenhuma, mas eu, volta e meia, faço isto em certos livros. Em particular, costumam ser livros de fantasia. Estou também a ler um livro do Terry Pratchett, que é o Masquerade. É um dos livros das bruxas. Não é o último livro das bruxas da série The Squirrel, mas é o penúltimo. E... não sei. Ou há qualquer coisa que não está a fluir na leitura, ou sou eu. Ou é o facto de saber que é o penúltimo livro está a fazer com que eu ande a adiar o final do livro. Stephen King e a viagem para a Torre Negra. Eu continuo a ter problemas com o livro Wizard and Glass, que em português é o Feiticeiro e a Bola de Cristal. Uau. Consegui dizer isto sem parar. Fantástico. E sem verificar. Ótimo. Mas eu tenho que avançar um livro, nem que salte algumas páginas, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, especialmente um livro porque eu quero fazer uma discussão aqui no canal. Mas tenho que saltar, tenho que avançar e tenho que avançar para o próximo, porque se há coisa que eu detesto é comprometer-me com uma coisa, lançar um desafio às outras pessoas e depois não cumprir as coisas. É uma questão de compromisso. Se eu fiz o compromisso, o compromisso é para ir para a frente. Mas enfim, com o tempo lá cheguei. E pode ser que seja finalmente agora, em Setembro. De leituras é mais ou menos isto. Depois, nos resumos do mês, eu irei falar sobre os livros que efetivamente li. Acho que não tenho mais nenhum recado para deixar, ou mais algum aviso. Ah, sim, já sei. Há mais uma coisa. Primeira semana de Setembro é a semana de aniversário do canal. Quatro anos? Não, não são oito, são só quatro. Oito anos, meu Deus. Quatro anos de canal e vou fazer um vídeo sobre isso. Estava a pensar se faria sentido fazer uma live, uma coisa qualquer assim do género. Mas eu quero fazer muitos vídeos em Setembro e quero fazer muitos vídeos em Outubro. e ao mesmo tempo tenho uma série de trabalhos para lançar. É melhor não tentar fazer mais coisas do que aquilo que efetivamente consigo. Portanto, vou fazer uma coisa bastante low profile dos quatro anos e para o ano, se lá chegarmos, se o canal lá chegar, serão cinco anos e depois fazermos uma festa à grande e à francesa, mesmo que seja uma festa só virtual. Portanto, isto ainda vai ser uma coisa mais low profile, mas fiquem atentos a dia 3 de Setembro, que é o aniversário. E pronto, por hoje é tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.